eu vou tá falando transação que estoque de material ls 24 eu vou deixar esse depósito aqui você pode tá escolhendo aqui ó onde que você adicionou coloquei o armazém tá aqui então posso vir aqui ó então entre avançar estoques para material estoques para material aqui tá o depósito depósito central material centro mil estoque material então tipo de estoque de material disponível no depósito lista de dados não contém dados vou clicar aqui ó aqui tem o análise BC vamos ver se vai carregar marcar exatamente aqui deixa eu ver se vai carregar o análise BC não, 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 não marca exatamente o índice top lista aqui gravar aqui tem uma planilha eletrônica volta gerando vamos ver se vai gerar aqui pelo excel 2003 deixa eu ver se vai gerar aqui no excel tá pequeno exportar vou colocar aqui na área de trabalho permitir tipo posição tipo de estoque estoque bloqueio 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 de saída unidade de entrada depósito inventário número certificado estoque depósito estoque armazém estoque ativo tá vendo então dá pra tirar aqui no excel porque esse aqui eu não sei porque ele conseguiu então shift f6 é que marca o índice no momento que eu não sei de com índice total de valores tá no pin de pesquisa selecionar variante de variação gravar variante posso voltar aqui né vou voltar aqui lote tem um lote o tipo de depósito posição data de mercadoria depósito um depósito zero zero cento mil ao lote controle alt vou avançar de novo aqui tá processamento de texto clicar aqui comendo atual senha própria senha 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 E aí ok se encampos é visível o iap documento do urne excel e eles estão fazendo a transação eles estoque para o material vídeo.